Você sabe do que uma rua é feita? É muito mais do que você imagina. É feita de inclusão. De laços que unem pessoas. De desconhecidos que se encontram. De amores inesperados. De amores roubados. De desencontros marcados. É lugar de encontrar lembranças perdidas. De se surpreender com a vida. Mas o mais importante é que nessa rua tudo vira realidade. Tudo por causa do amor. Você conhece essas histórias. Mas e essa? Música 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 Obrigado.